Relacione os conectivos lógicos da coluna da esquerda com os seus respectivos e típicos símbolos da coluna da direita. Não e ou. Assinale a alternativa correta. O número 1, galera, o não, ele equivale aqui a letra C. Então, já vou eliminar aqui as outras opções. O I equivale a letra A. Então, daqui a gente já tem a alternativa D de dado. E o ou equivale a letra B. Aqui está a tabela com os conectivos lógicos para vocês conferirem. E também, se quiser aprofundar, ler o significado de cada um. Não e ou são as três primeiras opções dos conectivos. Alternativa D de dado. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.